Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lu Lamper e teve uma seguidora, olha, peço desculpa porque eu não lembro o nome, eu só anotei o pedido dela. Ela disse, Lu faz o modelo de máscara das bailarinas do Faustão, né? Aí eu fui dar uma pesquisada, tudo, e eu vou fazer essa máscara, gente, fica muito bacana. Claro, o tecido que eu estou fazendo é de tricoline de algodão, tá? Olha gente, muito, muito, ela fica bem confortável também, tá? Tá quieto. Então, eu vou deixar, já está aqui no link abaixo, os moldes disponíveis em PDF nos tamanhos P, M, G e GG. A questão do elástico é irregulável, tá? Então, não precisa se preocupar com isso, tá? Outra coisa, gente, eu já estou aí preparando, né, já o post, tudo, para fazer aquele sorteio das máscaras, tá? Demorando um pouquinho, aí vai sair, tá bom? Então, muito obrigada a todos os meus inscritos, pelo carinho, pelas palavras, sempre me incentivando, e você que está me assistindo, que gosta do que eu faço, não se esqueça de se inscrever no meu canal, e ative o sininho para receber as notificações. Serão todos muito bem-vindos, e eu fico muito feliz, muito feliz e agradecida, tá? Me sigam no Instagram também. Eu quero deixar um agradecimento especial, eu recebo muitas mensagens também aos meus seguidores queridos, que estão também indo no canal das minhas filhas, Larissa e Darelco, que o link está aqui abaixo também, né? Estão se inscrevendo e estão deixando muitas mensagens. Gente, muito obrigada pelo carinho de vocês, eu fico muito feliz, tá? Então, vamos começar. Ah, gente, no próximo vídeo, eu vou fazer, ensinar a fazer os moldes M e G, tá? Passo a passo, dessa máscara, tá bom? Então, vamos lá. Gente, eu estou usando o tricoline, tá? De algodão, as duas peças. Vocês vão pegar o molde, né? Cortar, riscar e cortar do mesmo tamanho, tá? Olha aqui, essa aqui, ó, duas peças dessa e duas dessa. Aqui eu já até fiz um pezinho de máquina, tá? E nessa aqui também, vai pra adiantar. Eu sempre corto esse excesso, assim, da... Que o meu pezinho da minha máquina é 0,75, eu corto e deixo meio centímetro só de folga. Quem não quiser, dá os piques, tá? Nas duas peças, pra ficar bem definida. Agora, para o elástico, olha, esse aqui é a parte do queixo e essa é a parte superior, né? Fica na parte do nariz que nós vamos ver agora, que nós vamos ver agora o elástico. Olha, pra essa parte do queixo, eu tô usando o elástico número 16, que ele tem um centímetro de largura, tá? O elástico chato, né? Claro. Vamos lá. Então, pra parte superior, aqui, nós vamos precisar de um de 25 centímetros e o outro de 14 centímetros. comprimento. Pra parte inferior, eu já até fiz aqui pra mostrar pra vocês, nós vamos precisar de um de 13 centímetros, que é esse menor, né? 13 centímetros e o maior, 19 centímetros, tá? Que é esse aqui, é onde vai o regulador, tá? Esse aqui eu fiz, gente, foi só um protótipo, tá? É que eu faço sempre antes, pra ver como vai ficar. Então, pra esse aqui é a mesma situação do... No sutiã, né? Que a gente coloca. Olha, vocês vão fazer nessa peça menor, colocar essa argolinha. E aqui deixa um centímetro e meia, dois centímetros e costura. Passa, vai, vai e volta de novo, tá? Vai ficar bem seguro. Essa parte maior, você vai, coloca... Você vai ter que fazer assim, ó. Coloca... Isso é simples, tá? Assim, ó. Todo mundo, mulherada, tem sutiã, né? Então, aqui, ó. Assim. Aí, coloca... Depois, se costurar, né? Pra ficar mais fácil, coloca esse aqui. Olha. Observe do jeito que eu tô colocando. Não, é assim, ó. Essa parte, aqui, da onde vai a costura, né? Dessa dobra, vai ficar pra baixo. Aí, eu coloco, olha, com esse aqui pra cima. Tá? E vou fazer isso. Vou puxar. E vou entrar aqui, olha. Eu puxo esse aqui também, ó. E entro aqui por dentro. Entro. É uma alça com regulador, né, gente? É simples isso aqui. Pronto. Aí, fica assim. Aí, agora, a gente passa só uma costura também, tá? Fica entre um centímetro e meio a dois. Aqui. E prende nessa parte aqui de trás, tá? Não vão prender nessa parte aqui, aonde... Olha, ele tem que correr. Aqui, ó. Tem que ficar solto. Então, é prender aqui também com costurinha, com retrocesso, tá? Assim. Esse aqui eu já fiz. Olha, fica assim. Tá? Esse reguladorzinho, gente, tem que ter, tá? Pra ficar melhor, né? Pra colocar... Quem for fazer pra vender, eu sugiro que use esses aqui, olha. Que eles são de alumínio e eles são bem melhores, tá? Então, aqui eu já coloquei, já costurei, né? Agora, nós vamos colocar direito com direito. Antes de colocar o direito com direito, eu vou pegar a peça. Por exemplo, olha, de baixo que eu já plantei, tá? É inferior, né? Essa aqui é o lado direito. Eu vou colocar, olha. Na parte do queixo, né? Olha, colocar aqui. E do outro lado. Aqui também. A parte de cima, né? É a mesma coisa, olha. Já fiz aqui. Depois que eu costurar, eu ajeito. Aí, só é colocar também... Na parte direito com direito. Olha, observe que a parte onde fica, a parte dessa dobra, né? Fica... Tá pra cima. E a parte do direito tá pra cá. Direito com direito. Não colocar direitinho pra não ficar torcida, tá? O elástico torcido. Assim. Depois que fez isso, aí coloca a peça, né? Eu sempre coloco uma costurinha pro lado e a outra pro outro. Aí, junta aqui, olha. Costurinha com costurinha. Aqui. E coloca o alfinete. Na parte inferior, a mesma coisa. Observando bem que essa parte, se eu coloquei na parte de cima pra cá, essa costura na parte de baixo também. E a outra vai pro outro lado, olha. Aqui. Ó, tá pra cá. E eu vou colocar pra cá também, ó. Aí, eu posiciono ela aqui, costurinha com costurinha. Tá? Aí, nós vamos fazer assim. Começar. Vai deixar uma abertura aqui. Deixa eu fazer assim, fica mais fácil pra vocês verem. Vou deixar uma abertura, olha, aqui na parte inferior, tá? Na parte do queixo. Fazer até aqui. Deixar uma abertura de quatro centímetros. Pronto. Pra desvirar essa peça. Aí, eu vou começar aqui, olha. Nós vamos fazer isso, tá? Com retrocesso, pezinho de máquina, vem toda a volta. Aqui. E vou fechando toda essa peça. Olha, quando chegar aqui, gente, nessa parte, nas laterais, onde tem esse Vzinho, né, assim. Aqui é mais curvadinho. Tem que parar a agulha exatamente aqui, olha, onde tem, olha aqui o meio, olha. Vai ficar certinho a peça. Para assim, né? Para a agulha aqui, vira e continua costurando. Tá? E vai parar exatamente aqui, aonde tem o outro lado que eu marquei pra abertura. Depois que fez isso, eu vou tirar o excesso. Como eu falei, quem quiser dar os piques nessa partezinha mais arredondada. E aqui, tem que dar um pique, tá? A peça fica bem definida, olha, nessa partezinha aqui. Tem que dar um pique bem proximzinho da costura, tomando cuidado pra não cortar a costura. Tá? Então, vamos lá. Ah, depois disso, eu já vou desvirar, passar bem essa peça e ela vai estar pronta, praticamente, tá? Gente, vamos começar com retrocesso e termina com retrocesso, tá bom? Então, vamos lá. Gente, eu já desvirei, passei bem a ferro e passei aquela costurinha rente em toda a lateral e aqui eu já, na costurinha, já fecha a abertura. Tá? Então, ficou assim. Agora, um detalhe. Eu, antes que esqueça, né? Deixa eu falar pra vocês. Quando for posicionar esse elástico, Olha, o direito dele com o direito tem que ser na parte principal, no tecido principal, tá? Direito com direito, não é no forro. Outro detalhe, eu sugiro que fique até melhor que vocês coloquem o elástico antes, que aí não vai ter esse negócio de direito ou avesso, né? E depois vocês colocam isso aqui. Tá? Fica muito melhor. Tá? Posiciona o elástico sem as argolinhas, né? Sem o regulador e depois coloca o regulador. Depois que o elástico já estiver costurado. Aqui nas laterais. Tá bom? Então, ficou assim. Olha, lembrando que a máscara do... Esse aqui é o modelo da máscara das meninas, né? Da... Das balerinas do Faustão. Elas... Aquele tecido delas é o mesmo do maior, tá? Só que essa aqui ficou muito legal, mesmo em tecido, né? De algodão. No tricolinho. Então, ficou assim. Olha, tá aqui. Essa alça que regula, gente. Lui pro número M. É uma alça que regula, tá? Então, não tem que estar preocupada com o tamanho do elástico. Se diminuir na parte de cima 2cm só e na parte de baixo, que é inferior, 2cm. Ou seja, 1cm em cada peça. Eu acho que não tem problema. Mas é um elástico que regula. Regula pra isso que eu tô colocando também esse regulador, tá? Então, deixa eu medir aqui pra vocês. Olha, a altura... Ficou 15,5cm. Agora, dessa parte pra cá. 12cm. E aqui embaixo... Olha, medida aqui, ó. Dessa partezinha pra cá. 9cm. Então, eu vou colocar pra vocês verem como fica. Tá bom? Então, gente. Máscara pronta. Tá? Muito confortável, né? Vocês estão vendo o que eu tô falando. Olha, bem... Inspiração, bem solta, tudo. Então, deixa eu falar pra vocês. Eu coloco ela por cima. Tá? Aí, depois eu só regulo. Olha, aqui fica assim. Essa parte. E essa parte aqui, eu coloco no meio do cabelo aqui. Na parte da cabeça. Essa parte tá. E cobre o cabelo, cobre essa parte de cima. Então, fica perfeita. Tá? Deixem seus comentários. Aproveitem bastante. E até o próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau. Tchau.